Agora eu vou ligar mesmo, na velocidade, geralmente a gente divide por 3, não sempre dá a medida exata, vou botar 900 por 300 e 6. Geralmente nunca dá a primeira, mas sempre tem que passar mais de uma vez, mas acontece às vezes sim. Pois é galera, estamos aqui na retífica do Pastor André, retífica que é no Paraná, e estamos aqui com o operador Daniel, vamos aqui planilando esse cabeçote, e estou mostrando para vocês aqui como é que é o processo aqui de, que faz aqui para planilhar um cabeçote. Olha como é que é, a máquina hoje é tudo digital, tudo computadorizado, aí eles colocam lá na máquina lá, deixa tudo niveladinho, e a máquina também correndo por cima do cabeçote, então olha, aqui atrás já está saindo, já está listo praticamente pronto, como é que está aqui, como é que está aqui, como é que está aqui, como é, hoje a engenharia, de uma retífica para fazer esse serviço, é isso aí, então valeu, obrigado.